Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Esconde-esconde vilões Naruto! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Criei este mapa de Konoha para este jogo de esconde-esconde, onde vou esconder todos esses emojis. A cada rodada vou pedir para você encontrar um personagem, dentre todos escondidos no mapa. Neste exemplo você tinha que achar o emoji do Obito, e ele estava bem aqui no meio. Agora bora para o vídeo. Vão ser 4 jogos e um bônus difícil no final. Se inscreva no canal. 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 Agora no bônus você vai ter que encontrar 3 personagens escondidos. Música 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 E aí qual é o seu nível ninja? Conta para mim nos comentários. Pessoal me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima.